A segunda parcela do 13º salário de aposentados e pensionistas será paga junto ao benefício de novembro. Os depósitos começaram a ser feitos nesta segunda-feira e vão até o próximo dia 6 de dezembro. Tem direito ao 13º salário, além de aposentados e pensionistas, quem recebe auxílio doença e auxílio reclusão, por exemplo. Quem quiser consultar o valor a receber, basta acessar a página do meu INSS na internet, em meu.inss.gov.br. O Ministério da Saúde aprovou a oferta gratuita de um medicamento para conter complicações do diabetes, como a cegueira, por exemplo. O remédio Aflibercept vai começar a ser distribuído pelo Sistema Único de Saúde em seis meses. Dona Helena convive há 10 anos com a diabetes e há pouco tempo foi diagnosticada com edema macular diabético, uma das principais causas de perda de visão em pessoas com a doença. O edema macular diabético faz com que os vasos sanguíneos dos olhos absorvam mais líquido. No caso da Dona Helena, ela perdeu parte da capacidade de enxergar. Comecei a observar que não estava enxergando o dia que eu fui pegar um ônibus para ir para cá, para Brasília, para vir para Brasília. Então, o que acontece? Sumiu o letreiro do ônibus. Todos os meses, Dona Helena vai ao hospital para receber uma injeção do remédio Aflibercept. O medicamento ajuda a reduzir o inchaço dos olhos, devolve a capacidade de visão e reduz as chances da pessoa ficar cega. A dose é cara, mas como Dona Helena tem plano de saúde, ele cobre os custos. A novidade é que agora o Sistema Único de Saúde também vai oferecer o remédio gratuitamente. A nova droga vai estar disponível na rede pública dentro de seis meses. É um tratamento caro e agora, entrando no SUS, isso vai facilitar muito a esses pacientes e a gente vai conseguir tratar muito mais pacientes que antes, por motivos financeiros, não acabavam não conseguindo fazer. Como não consegue mais ler, Dona Helena teve que abandonar o sonho de se formar em psicologia. Mas tem esperança de voltar a enxergar e terminar a faculdade. Eu tenho esperança, eu queria que ano que vem já estivesse já lendo para poder meter a cara nos livros e terminar meu curso. A gente fica por aqui. Você continua bem informado também pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição. Obrigado. 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 Obrigado.